Vamos colocar as mãos no centro do peito. Fazer um mantra para começar. Quem quiser cantar um junto, fica à vontade. Aum. Amrita-n-gamaya Amrita-n-gamaya Asato-ma-sat-gamaya Tamaso-ma-jotir-gamaya Hrityorma Amrita-n-gamaya Asato-ma-sat-gamaya Tamaso-ma-jotir-gamaya Hrityorma Amrita-n-gamaya Asato-ma-sat-gamaya tamaso mājotir ghamaya, rityo mā mrittan gamaya, asato mā sat gamaya, tamaso mājotir ghamaya, rityo mā mrittan gamaya, Asato ma sat gamaya Tamaso ma jyotir gamaya Rityo ma mritan gamaya Om Shanti 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 Hari Om Namaste Bom dia A gente agora vai começar a embarcar Nossa grande aventura O de outros, 2018 Não sei se vocês chegaram a assistir Algum vídeo meu nesse ano Da série Em Trânsito Eu comecei com ela lá na Índia Há relativamente um ano E Teoricamente Dia 21 de dezembro É o que é chamado solstício de verão No Emichéria Sul E teoricamente na astrologia grega Esse marca o início do signo de Capricórnio Como a gente vai ver O de outros O início do signo de Capricórnio Começa no dia 14 do 1 Então para evitar essas confusões Em vez de chamar de Capricórnio Eu vou chamar de Macara Que é o nome em sânscrito E assim sucessivamente A gente aqui não está falando Do que é o conceito de signo tropical Da astrologia que a gente está acostumando A gente aqui está considerando Uma outra forma de enxergar Que é através de 10 estrelas Não vou entrar muito no detalhe técnico Daqui da coisa Mas saibam que Macara Nesse sentido Não é o Capricórnio Da astrologia grega Ok? Na astrologia grega Capricórnio começa 21 de dezembro Ou de outros Atualmente Macara começa 14 de janeiro Certo? Esse é o primeiro aviso importante Segundo aviso importante É que essa leitura Que a gente vai fazer aqui Não é sobre o que vai acontecer E sim sobre o cenário Que as coisas vão se passar Certo? Então por exemplo No cenário de uma guerra Da segunda guerra É difícil aparecer uma pessoa Tocando flauta E tomando uma taça de vinho Mas se eventualmente Isso acontecer naquele cenário Por mais que aquilo seja improvável Aquele cenário não é muito Coerente Vamos chamar assim Provável com aquele tipo de cena Certo? Então a nossa ideia aqui É ter uma noção Da previsão do cenário E não sobre a previsão do ato E não sobre a previsão Digamos assim Do que vai estar acontecendo Com os personagens no palco em si Mas sim o que vai estar acontecendo Com o cenário Onde os personagens vão estar se comportando Certo? Então por exemplo agora A gente está do lado de fora Da casa Com o mosquito Só pelo fato De a gente estar do lado Da fora da casa Com o mosquito Não quer dizer que eles vão te picar Mas quer dizer Que tem mais probabilidade De você ser picado Do que quando a gente Estava dentro da sala Isso não quer dizer Que você estar fora da sala Vai implicar em você Ser picado o mosquito Mas tem uma chance maior Você conseguiu entender A linha de raciocínio? Então o cenário Contextualiza As ações E em algum grau Parametrizam as ações Então quando a gente tem Uma digamos assim Uma previsão de um cenário Mais para um lado A gente pode falar assim Ah Hoje vamos sair de noite Sexta-feira Aí você está no Rio de Janeiro A polícia militar Está invadindo a Rocinha Você fala Pô Acho melhor não passar por ali Não que se você passar Você vai ter um problema Mas Tem uma questão Da relação entre o cenário E o quanto aquilo dali De alguma forma Parametriza Mais forte Ou menos forte Determinados tipos De contexto Até aqui tudo bem? Então nesse sentido A gente aqui Não vai estar falando Sobre o que vai acontecer A gente vai estar falando Sobre como vai estar O clima das coisas Que vão estar acontecendo Dentro Certo? Essa é uma segunda Informação importante Uma terceira informação Importante Que isso daqui Não é sobre a sua vida O que eu quero dizer com isso? Para transpor Isso que a gente vai estar Conversando para a tua vida A gente precisa parar E ver quais são os astros Que estão ativos No teu mapa E quais não estão Por exemplo Nessa parte agora De Capricórnio A gente tem Um aspecto Bastante importante Que a gente vai estar Com o queto Em Capricórnio Todas as pessoas Que estão com o queto Ativo no mapa Vão sofrer Digamos assim Muito mais influência Desse parâmetro Do que outras pessoas Por exemplo Se você está em Ubatuba E você gosta de ir para a praia Se a praia está cheia Isso é uma informação Muito mais relevante Para você Se você não gosta De ir na praia Você fica na piscina Certo? Se você gosta De ir para a piscina O sol é mais importante Para você Do que se tem gente Na praia Certo? Então o contexto É o mesmo Só que como as pessoas Estão vivenciando Aquele contexto Muda muito De acordo Com qual A gente está ativa No teu mapa Isso só dá para saber Em conversa pessoal Então o objetivo Disso daqui Não é entender Como vai ser O seu ano De 2018 Mas isso vai ajudar Se você quiser A entender O teu ano De 2018 Se você entender Quais são os astros Que estão mais ativos No teu mapa E quais estão mais dormindo Ok? Essa é uma terceira Informação importante Isso daqui não é Uma previsão Para o que vai acontecer Em 2018 Isso daqui não é Uma previsão Para o que vai acontecer Na tua vida Então o que a gente Está fazendo aqui? A gente está tendo Uma noção Do tempo kármico Onde todos nós Vamos passar Como uma população humana Ok? Todos esses mapas Estão sendo feitos Para o Brasil O Batuba O que eu fiz Meio que para mim No sentido A gente está aqui Etc Mas se você mora Em Campo Grande Isso já vai ser Um pouquinho diferente Se você mora Rio, São Paulo Minas Não chega a mudar tanto Mas por uma questão De longitude Após determinadas longitudes Isso pode ser Um pouquinho alterado Por exemplo Amanhã eu vou falar Bastante sobre política Dado que 2018 É o ano de eleição Presidencial Como eu não fiz Esse mapa Para Brasília Isso é Grosso modo É a visão Digamos assim Do Rio, São Paulo Em relação O que vai estar acontecendo E não exatamente O que vai estar acontecendo Em Brasília Ok? Mas independente disso Eu fiz algumas frases Alguns títulos Para cada mês Certo? Cada mês tem 30 dias Vocês vão ver Que uns começam Dia 14 Outros começam Dia 17 Outros começam Dia 15 16 Etc Ok? Então Ali em cima A gente tem O nome dos astros E O símbolo dos astros Prestem atenção Que o nome principal deles Está em sânscrito Por que eu fiz isso? Só de sacanagem? Não Eu fiz isso Por quê? A ideia é que vocês Não entendam Súria como sol Porque o que o Súria Representa no de outros Não é o que o sol Representa na astrologia grega Na astrologia grega Onde está teu sol Diz muito sobre a tua personalidade No de outros Não diz quase nada Sobre isso No de outros O Súria Diz muito mais Sobre a tua alma E é um conceito Que na astrologia grega Isso não é tão presente Assim Então Para evitar Que vocês achem Que eu estou falando Do sol Do que vocês conhecem De astrologia Potencialmente Eu não vou Falar de sol Eu vou chamar de Súria Tá? Então ali está o nome A legenda deles Súria Chandra Buda Shukra Kudya Gurushani Raho Keto Raho e Keto São os pontos De eclipse Por exemplo Dia 31 de janeiro A gente vai ter Um eclipse da lua Isso significa Que o sol Está passando Sobre o Raho Ou Keto E a lua Está alinhada Com o Raho e Keto Então Basicamente Raho e Keto Matematicamente São pontos Que definem Onde ocorrem Os eclipses Ok? Eles têm Algumas implicações Do que isso significa Em termos kármicos Mas para vocês entenderem O que é chamado Na astrologia grega De cabeça do dragão E de caldo do dragão Vocês podem entender Que as zonas Onde ocorrem os eclipses Quando que ocorre a eclipse? Quando está sol Lua Sobre o eixo Raho e Keto Ok? E uma outra Informação importante É que o Raho e o Keto Ele sempre Gira ao contrário Se vocês olharem Esse mapa daqui Aqui está Capricórnio Aqui Macara Por enquanto Eu estou falando Em grego Só para não ficar Sânscrito Ok? Aqui está Capricórnio Depois está Aquário Depois está Peixes E etc Ok? Então esse gráfico daqui Está rodando Em qual sentido? Antihorário Certo? Então todos os astros No geral Neste mapa daqui Estão girando No sentido antihorário Fora Raho e Keto Não importa se você vai desenhar Nesse sentido ou no outro O que importa É que O sentido dos signos É o sentido natural É o sentido que o Sol anda Raho e Keto É o sentido inverso Ao que o Sol anda Então o Sol sempre anda Não importa se você vai escrever Capricórnio Aqui e Aquário Aqui ou aqui O Sol vai sempre andar De Capricórnio para Aquário Porque é isso que define Esses signos Esses são signos solares Que é o caminho do Sol Ok? Raho e Keto No geral 90% do tempo Vão estar andando Para trás Ok? Do outro lado Está o nome Dos signos Dos Rashis A partir de agora Se você escuta a palavra Rashis Você já sabe Que ela significa signo Dos signos siderais Então está lá Mesha Vrishaba Mituna Karaka Simha Kanya Tula Vrishika Dano Makara Kumba Mina Ok? Eu vou procurar falar nesses nomes E a cola está ali Para vocês evitarem Pensar que eu estou falando de Capricórnio Ok? E etc Tá? Se no início ficar em Ancuma Olha Não tem problema Ok? A cola está ali justamente Para vocês Ancuma Aí pronto Tranquilo sobre isso? E a ideia É que Uma coisa que eu vou sempre Quando estiver falando de um De um mês A gente sempre vai fazer o seguinte A gente vai olhar onde o Sol está E o Sol sempre vai estar no título ali Surya Em Makara Sempre o Símbolo que está aqui em cima É onde o Sol está Ok? Esse é um acordo que sempre Quando aparecer um layout novo aqui Isso vai ser assim A gente sempre vai ver como o Sol está se sentindo Qual é o status do Sol E a gente vai ver como o síndico do Sol está se sentindo E a gente vai ver como o síndico do Síndico do Sol está se sentindo E a gente vai ver como o síndico do síndico do síndico do sol está se sentindo. E isso, no geral, vai dizer como vai ser aquele mês. A gente está usando essa metodologia porque essa é uma metodologia relativamente segura para falar de todo mundo. O de hoje, no geral, é mais para falar de você do que de todo mundo. Mas quando a gente vai falar de todo mundo, essa é uma metodologia. E aqui embaixo, eu botei, ficou pequeno, mas eu vou ler. Como é que está se sentindo cada um deles? Está em sânscrito. E eu vou traduzir. Mas a ideia, basicamente, é o seguinte. O dono da casa onde você está, influencia muito como você está se sentindo no que você está fazendo. Vou repetir. O dono da casa onde você está, influencia muito como você está se sentindo no que você está fazendo. Quem mora em um lugar alugado sabe bem o que eu estou querendo dizer. Certo? Então, a ideia, basicamente, é que para a gente falar assim, grosso modo, da população geral, a gente tem que saber como é que está o síndico do sol, como é que está o síndico do síndico do sol, como é que está o síndico do síndico do síndico do sol, e assim sucessivamente. A gente sempre vai começar o mês falando um pouco dessa forma. Estamos juntos, boiando. Então, a partir de agora, a gente vai começar a remar. Sempre que alguém cair, do bote. Faz... Que aí a gente volta, pega e põe de volta no ráfete. Ok? Está pronto? Podemos soltar as corredeiras? Sim? Ótimo. Tchau. Tchau. Tchau.